Para comemorar a chegada do Tote, aí o Seven Byte tem uma liquidação surpresa de 10 de janeiro até 5 de fevereiro. Você pode economizar até 14% na compra de todos os tipos de moedas. Se usar o meu código COLAI, você vai ter 5% de desconto extra. Novos usuários podem ter até um desconto extra de 8%. E todos também têm a chance de ganhar moedas FUT grátis. Acesse o link na descrição e confira. O nosso canal é parceiro da loja FIFABR.com.br, revendedor oficial das camisas do FIFA. Então vocês podem vir aqui e conferir várias camisas, uma mais top do que a outra. Você pode utilizar o cupom COLAIGAMES para ganhar 10% de desconto. Links na descrição. Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo também. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai trocar uma ideia aí sobre o FIFA, sobre algumas modificações que nós tivemos no jogo. e o que nós devemos fazer. Por isso que tem esse título do vídeo aí. Você deve fazer isso após a atualização, tá? Então, vamos lá. Mas antes de mais nada, tá curtindo o nosso conteúdo, acompanhando o nosso trabalho? Quer dar uma força? Dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nunca se esqueça de me seguir nas redes sociais aí. Twitter, Instagram e na Twitch, plataforma onde eu faço lives. Inclusive hoje, a partir das oito e meia, estaremos abrindo as recompensas à Weekend League. Conto com a sua presença. Beleza, meu querido? Vamos lá. Bom, rapaziada, não é mistério para ninguém que o jogo atualizou essa semana. E eu queria falar exatamente desse ponto, ó. Fizemos as seguintes alterações. Fizemos diversos ajustes na tática do direcional pressão do time. Reduzimos o tempo de atividade da tática direcional pressão do time de 20 para 15 segundos antes de exigir recarga. Quando solicitada a tática pressão do time, leva dois segundos para ser ativada. Beleza? Até aqui. Não vou falar mais sobre a pressão. É só uma introdução. Amanhã, provavelmente, eu vá trazer um vídeo com a minha opinião sincera do que aconteceu após a atualização. Então, aguardem amanhã, que amanhã eu trago. Mas hoje, eu falo para vocês. Bom, a pressão tinha que ser nerfada no FIFA, com certeza. Tinha muita gente que só sabia jogar com a pressão. Porém, com esse nerf absurdo da pressão, voltamos a versões antigas do FIFA, aonde era possível ficar tocando a bola infinitamente na zaga e não tinha o que fazer, rapaziada. Isso é um grande problema. Porém, a gente vai discutir mais sobre esse assunto amanhã. Hoje, eu venho trazer para vocês a solução, que é algo que vocês precisam colocar na tática de vocês. Não tem como mais, por exemplo, você pressionar o seu adversário por muito tempo. Primeiro, que a pressão demora dois segundos para ligar. E, segundo, que quando a pressão é ligada, rapidamente ela já se desgasta. Então, você não consegue. Então, o que você tem que fazer, meu querido? Você tem que vir aqui, na sua tática personalizada. E você precisa, urgente, colocar uma tática aqui, onde os seus jogadores não vão cansar e vão pressionar. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas alternativas e vou explicar como é que tudo isso funciona dentro do FIFA. Bom, vocês já sabem que o estilo equilibrado não vai pressionar o seu adversário. O recuado, muito menos. Então, nós ficamos em pressão no erro adversário após a perda da posse e constante. Então, vamos explicar um pouquinho como que funciona cada uma delas. Primeiro, eu tenho notado há muito tempo no FIFA que quem joga com pressão no erro adversário geralmente joga pressionando o jogo todo e os jogadores não se cansam. Eles não se cansavam da mesma forma que se cansavam quando você ligava a pressão através do direcional, através do comando defensivo. Então, é um ponto para ser analisado. Essa pressão, novamente, o seu time se mantém padrão, jogando equilibrado, até que o adversário dá um passe na fogueira, perde a bola ou está numa situação difícil apertado, aí o seu time pressiona. Essa situação aqui é muito interessante. Vamos passar para a próxima. A próxima que nós temos é a pressão após a perda da posse, que quando você perde a posse de bola, por aproximadamente 7 segundos o seu time pressiona. E aqui já começa a falar, isso vai afetar o cansaço dos jogadores e eles podem estar fora de posição se não recuperarem a bola. Veja que nessa tática aqui não fala de afetar o cansaço, né? Pressão no erro adversário não fala disso. Só pressão após a perda da posse. Então, veja que aqui nós já temos um ponto e um bug. E por último, nós temos aqui, que é a pressão constante, que coloca muita pressão e ela pode deixar o seu time vulnerável, já que os jogadores vão cansar mais rápido ficando fora do posicionamento. A pressão constante, ela é uma pressão extremamente absurda, né? Só que ela cansa muito mesmo. Não dá para utilizar ela. Ela cansa muito mesmo. Já a pressão após a perda da posse, como eu falei, ela é um tanto quanto perigosa, porque dependendo do lugar onde você perde a bola, por exemplo, no meio campo, não é legal você pressionar. Está muito próximo já da sua defesa e às vezes vai fazer o seu time sair desencadeado que nem louco, que nem maluco, para ir para cima da bola. Então, para mim, a melhor alternativa é a pressão no erro. Aí vocês vão me falar, pô, Regis, mas como é que você fala isso para mim, que pressão no erro vai resolver o meu problema, sendo que a pressão no erro vai acontecer só quando o meu adversário estiver errando, fazer um toque na fogueira. Então, talvez você não tenha lido até o final, porque ele fala aqui, pressiona quando o rival faz toques na fogueira, perde a bola ou está em uma situação difícil de passe perto do próprio gol. Então, vai demandar duas ações para que essa pressão no erro adversário se torne uma pressão constante e o seu jogador não canse, meu querido. Então, o que você tem que fazer? Você vai vir aqui na sua tática ultra ofensiva, no meu caso aqui é uma 4-3-1-2, ou a tática que você quiser, e aí você vai botar essa profundidade aqui, rapaziada, lá no talo. Você vai botar 8, 9 ou 10, tá? Eu vou deixar aqui no 9. E você ativa a pressão no erro adversário. Por quê? Com essa profundidade, olha onde o seu time fica. Ele fica adiantado. Com o seu time adiantado, você consegue manualmente levar os seus atacantes mais à frente. Levando os seus atacantes mais à frente, se o seu adversário realmente quiser ficar tocando a bola atrás, ele vai estar próximo do gol. E aí, como ele vai estar muito próximo do gol, e em uma situação difícil, trocando passes, você vai pressionar a todo momento. Então, esse pra mim é o segredo. Eu testei em algumas partidas e deu certo. Hoje à noite na live, eu vou testar um pouquinho melhor. Vou tentar fazer até um exemplo com algum sub pra gente mostrar pra vocês ao vivo. Mas funcionou muito nas vezes que eu testei, rapaziada. Jogando contra pessoas que queriam ficar tocando a bola lá atrás. E muita gente já vem utilizando isso e a gente não sabe. Porque às vezes você tá jogando e você fala, poxa, mano, como é que esse cara tá me sufocando toda hora? O time dele não cansa. Ele tá usando a pressão no erro adversário. Essa pressão no erro adversário, ela tem algum bug que o jogador não se cansa. Então vai lá, sobe a sua profundidade, coloca a pressão no erro. Manualmente, você vai precisar mover os seus atacantes, óbvio, pra ficar próximo de onde tá a bola e aí naturalmente vai se tornar uma situação perigosa, vai se tornar uma situação difícil de passe perto do gol adversário e aí o seu time vai pressionar. Então, o que que acontece? Quando você faz isso, adianta o seu time e já vai pra frente, o seu time naturalmente vai fazer com que o adversário tenha que fazer passes arriscados ou toques na fogueira. Então, meu querido, é o canal pra você conseguir sair disso. É uma solução que, infelizmente, muita gente não vai gostar que aconteça. Porém, rapaziada, não dá pra você ficar o jogo todo passivo aguentando o seu adversário. Então, eu tenho que trazer essa dica pra vocês. Beleza? Então, pressão no erro adversário, profundidade alta. Se possível, coloca uma formação aberta. Eu vou mudar a minha ultra ofensiva pra uma formação aberta com pontas, que eu acho que aí consegue pressionar melhor os zagueiros e os laterais. Beleza? Meu querido, fala pra mim, gostou do vídeo? Gostou dessa dica do Regis? Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos e nunca se esqueça de me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram e na Twitch. Lembrando, acompanha a live na Twitch hoje que vai ter um sorteio, rapaziada. A gente vai fazer um sorteio de uma camisa do nosso parceiro aí, fifabr.com.br. Quando a gente bater 80 subs, estamos aí com 55, falta pouco. Vai lá, dá uma força pra gente com essa camisa. Beleza? Então, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Tamo junto, um grande abraço. Fui! Fui!